Doces, balas e até chazinho. As irmãs Luisa e Saco Matira trouxeram as guloseimas para os pais, sepultados no cemitério Santo Amaro há cerca de 15 anos. Eles gostavam muito? É, gostavam muito. E a senhora acha que eles ficam mais felizes quando a senhora traz? O ritual é praticado em todas as datas comemorativas. E agora, às vésperas do dia de finados, não é diferente. E para receber os visitantes, as irmãs capricham na limpeza. Hoje estou fazendo a limpeza. Para receber o pessoal, para vir aqui, está tudo bonitinho? É, tudo bonitinho, né? A previsão é que até o final de semana, esta cena se repita em todos os cemitérios públicos da capital. Por isso, a prefeitura deve disponibilizar cerca de 15 mil litros de água aos parentes, para manter a tradição. Além disso, outras melhorias estão sendo promovidas nos locais. Nós estamos pintando com cal, estamos lavando todas as ruas, estamos tirando os matos, estamos aparando as gramas, estamos organizando os ambulantes que vão ficar aí na frente. Vai ter um computador com as informações das quadras, das pessoas que estão aqui sepultadas, enfim. Tudo para poder facilitar a vida de quem aqui vier. A expectativa da prefeitura da capital é de que mais de 80 mil pessoas visitem os entes queridos, o que deve começar a acontecer neste final de semana. Com isso, muitos vendedores ambulantes também se anteciparam. Temos cerca de 30 pessoas que vão reforçar o quadro de pessoas que já atendem de forma rotineira nesses cemitérios. Parte desse efetivo será disponibilizado para contenção ao comércio ambulante. Nós estamos delimitando uma área aproximada de um raio de 100 metros, onde nessa área não será permitido a comercialização de nenhum produto ambulante. Além dos três cemitérios públicos da capital, outros sete particulares também se preparam para receber os visitantes. E para evitar que o fluxo intenso de pessoas nas ruas da capital tumultue o trânsito, algumas medidas estão sendo providenciadas. A Getran também estará disponibilizando linhas especiais de ônibus nesses dias, de forma a oferecer à população maior conforto, que ela possa vir tranquila e possa ter acesso à visita ao túmulo dos seus entes queridos. Hoje, Campo Grande conta com quase 33 mil sepulturas. Mas a previsão da Semadur é de que até 2013, a população da capital pule dos cerca de 800 mil habitantes para mais de um milhão. Será que terá vaga nos cemitérios? Já existe algum tipo de estudo, análise com relação a um novo cemitério? Sim, já apresentamos alguns estudos para o prefeito, algumas propostas. Essas propostas se passam por aquisição de algumas áreas pelo município de Campo Grande. E esses projetos estão sendo executados em parceria com a Planurbi, que é o Instituto de Planejamento Urbano do município. Já tem uma área prevista ou não? Temos três propostas para apresentar para o prefeito.